E aí família cósmica, tudo bem? Tava desaparecido né? Pô, mas é por isso que eu vim hoje aqui Vocês perceberam que eu tô num lugar diferente né? Eu tô até querendo escrever um roteiro aqui pra fazer esse vídeo Porque são tantas coisas que eu quero te falar Te emocionar, te impulsionar, te motivar, tá ligado? Porque é isso que eu descobri Antes eu queria ganhar almas pra Jesus Mas agora eu quero ganhar almas pra motivação Almas pra educação Almas para a realização de um sonho Sonho seu, meu, o nosso De um Brasil melhor, de um país melhor Apesar de eu não estar no Brasil Eu penso em vocês todos os dias E corta, me corta o coração De ver só pessoas reclamando E ninguém expõe a solução Você tem que ter um caminho E é por isso que eu vim com esse vídeo de hoje Tentar expor um pouco minha história Minha trajetória O que eu tenho feito ao longo desses 19 anos de carreira musical como trombonista E a partir disso aí A gente tentar trocar figurinhas, conversas E ver o que mais pode acontecer Porque eu cresci a minha vida inteira revoltado Traumatizado E sempre emburrado Sempre reclamando Sempre reclamando das coisas Mas nunca fiz nada pra que isso mudasse Aliás Eu fazia, mas eu fazia de uma forma rancorosa De uma forma com dor no coração Querendo agredir as pessoas E esse processo na Finlândia Da mudança minha pra Finlândia Foi muito importante Porque ao ter o contato com essa nova cultura Eu percebi que sim Existe um caminho diferente Um caminho esse que eu trilhei a minha vida inteira E é isso que eu quero fazer com vocês Não de mudar a sua realidade Mas sim de te dar outra visão De outros caminhos De outras possibilidades De outras vivências De poder despertar em você Aquele sonho que estava lá guardado Dentro do seu peito Eu cresci ouvindo meus familiares ao redor Ah, eu tinha sonho disso Eu tinha sonho daquilo Mas infelizmente Eles nunca fizeram o que deveria ser feito Pra que esse sonho realizasse É a mesma coisa Você quer colher abacaxi Você não vai plantar melancia Se você tem um sonho De ir pro Japão Você não vai juntar dinheiro Pra comprar uma passagem pros Estados Unidos Então é com um pouquinho dessa história Que eu quero falar pra vocês O que aconteceu durante esses dois meses Esses últimos dois meses É lotado de gig E eu sou muito grato Aos meus amigos finlandeses Que estão me proporcionando Esse momento maravilhoso Na minha carreira Todos nós temos um sonho O melhor é fazer uma faculdade Fora do país E finalmente Este dia chegou O melhor é fazer uma faculdade Se inscreva. 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 Outra referência contida na fita era o mestre e grande trompetista Arturo Sandler. A partir daquele dia, a minha vida mudou para sempre. A verdade é que esses sonhos existem dentro de cada um de nós. E no meu caso não era diferente. Agora eu tinha um sonho para correr atrás. Uma luz no final do túnel em que eu pudesse sair daquela escuridão de dúvidas, tais como o que fazer, o que ser, o que desenvolver. Em Cuiabá, em Cuiabá, Mato Grosso, comecei a minha jornada aos 15 anos na igreja Assembleia de Deus, influenciado pela minha tia e mãe, Nair. E ali tivemos que me ajudaram a minha irmãs, e ali tivemos que me ajudaram a minha irmãs, e ali eu fizemos que me ajudaram a entender a minha irmãs, e ali eu consegui atingir os meus objetivos como músico. Porém, eu sabia que a minha jornada só estava começando. Talvez você não tenha percebido, mas são os sonhos que nos movem. Foi por isso que eu aceitei o convite da minha ex-esposa de mudarmos para Tatuí. E serei grato a ela eternamente, pois ali foi outro capítulo fundamental na minha vida, como músico e ser humano. Após a mudança, logo conheci o músico Gustavo Bombonato, que com o passar dos anos, se tornaria um irmão para mim. Gustavo, assim como Gilson, me mostrou os caminhos da harmonia e da empatia pela humanidade. O conservatório de Tatuí possibilitou-me, ainda mais, a correr e acreditar neste meu sonho de fazer uma faculdade fora do país. Através da instrução de músicos incríveis, guiando-me para possíveis caminhos a serem trilhados. Tornando-me, assim, um músico mais preparado para os futuros obstáculos que ainda estariam por vir. Grato eu sou a todas as pessoas que auxiliaram a minha passagem em São Paulo. Porque não pense que foi fácil. Escolher entre comer algumas frutas ou ligar para dar notícias à minha mãe, era questões do meu cotidiano. Mas o sonho tem esta capacidade. É isso que nos faz superar a dificuldade que encontramos pelo caminho. Por isso, quando você se dedica a ser o melhor que você pode ser, não há limites do que você pode conquistar. Limites estes que foram colocados à prova ao me mudar para a Finlândia. Longe de tudo e de todos, agora estava finalmente prestes a alcançar o que aquele jovem de 15 anos planejou há 19 anos. Foram os 5 anos mais difíceis da minha vida, mas seria eternamente grato a ela, a minha esposa e a minha família, Mervi Mali Santos. Sem a paciência angelical que ela tem comigo todos esses anos, seria impossível me adaptar ao sistema finlandês. Muito obrigado, meu amor. Eu te amo. Assim como em Cuiabá e em São Paulo, não seria diferente aqui no Finlândia. A vida mais uma vez me proporcionaria mais o irmão, João Ander Santos. Pessoas fundamentais que passaram, passam e passaram na minha vida. Pessoas que me ajudaram a entender que não é sobre tocar bem, sobre subir ou não aos palcos, ou quão rápido se pode tocar um instrumento. É sobre não medir esforços para conquistar os seus sonhos. No final de um dia é extremamente cansativo, depois de todos os problemas, todas as adversidades. E é por isso que continuamos buscando os nossos objetivos. Determinação e força de vontade não se acha na esquina, jogada na rua. Eu espero que este vídeo te inspire, assim como aquela fita me inspirou e mudou a minha vida. Descubre que ama, ousando mais, fazendo mais, investigando mais. Desafie a si mesmo todos os dias e viva como campeão.